A nevasca chegou também ao Paraná, nevou em nove cidades. Vamos falar com a repórter Daiana Lopes, ela está em Guarapuava, onde não nevava há meio século, muito antes de você chegar. Daiana, bom dia! Exatamente, bom dia a todos. Olha, nevou e nevou muito aqui em Guarapuava. Nós estamos no Parque do Lago, cartão postal da cidade. Deem só uma olhada no gramado, como é que está completamente coberto por gelo, tudo branquinho. Neste momento, faz zero grau na cidade, venta bastante. Mesmo assim, muita gente já saiu de casa para vir aqui registrar esse momento. A 200 quilômetros daqui de Guarapuava, na cidade de Palmas, também nevou de madrugada. Moradores e turistas saíram de casa para ver e para sentir a neve de perto. Aqui em Guarapuava começou a nevar por volta das nove da noite, nevou por mais de três horas e, além dessas belas paisagens, a neve também causou alguns transtornos. Foram registrados mais de 15 acidentes por causa da pista escorregadia. E é o que vamos ver na reportagem de Tarcísio Silveira. Essa cena não se repetia há 50 anos na região. A neve que começou a cair no início da noite foi ganhando força. Aos poucos, tudo ficou encoberto de gelo. Só tinha ouvido muitas histórias que antigamente já ocorreu, mas não imaginava que eu poderia estar presenciando isso, esse fato histórico na nossa cidade. Nas ruas do centro de Guarapuava, a neve foi comemorada com muitas fotos. Os parques ficaram lotados. Uma sensação muito boa da neve hoje aqui. A neve continuou pela madrugada, mas o que causou alegria deixou também estragos. A estrutura deste campo de futebol não resistiu ao peso da neve e desabou. O teto deste ginásio também veio abaixo. E nesta loja de departamentos, parte da cobertura despencou. Ninguém se feriu. Por causa da neve, dois trechos da BR-277, que corta o estado de leste a oeste, foram interditados. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a pista escorregadia causou mais de dez acidentes na região. Um deles, envolvendo dois carros, deixou duas pessoas mortas e três gravemente feridas. Última informação, começou a neve agora há pouco em Curitiba. Há 38 anos, não nevava na cidade. Agora faz 2 graus. Só falta chegar a neve ao Rio de Janeiro. Pois é, só faltava essa. Não esperar.